Olha só pessoal, muitas coisas bonitas, lindas né pessoal, dá vontade de comprar tudo, 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 olha só que chapéu, olha só que lindo chapéu pessoal, olha só a praia, a praia vem aí pessoal, lindo chapéu, já vou levar isso pra mim, olha só, vou levar pra mim, muito lindo, é isso aí pessoal, tem que aproveitar as funções, tchau pessoal.